Técnico do Barro Brasília, meu amigo Barcus, o popular Roseira. Hoje é um jogo atrasado, que era dia 8, passou para o dia 12. E parece que eu sempre falo, parece que o treino veio a cavalo, porque o time do Unida Saúde é um grande time, só que hoje não trouxe goleiro. Não é por isso que ele está perdendo. Mas eu acho que hoje o time do Barro Brasília está bem postado, está de parabéns. Hoje ele pode fazer a modificação que ele quiser ali, que o time dele hoje vai render. Fala aí ao canal de esporte, meu amigo Roseira. Boa tarde, amigos do canal de esporte aí do Ilha, né? Todo mundo está em casa assistindo aí. É, como você falou, está sem goleiro. Eu acho que aqui é o primeiro gol, ele deu uma vaciladinha ali, né? Se é o goleiro, ele dava um murro, encaixava ela. Mas a questão disso aí, o time também nosso, tocou, teve oportunidades. E é um grande jogo ele. Assim, independente de não ter o jogo, hoje nós estamos sem revanche. Viu, sem revanche. O que aconteceu para não ter esse jogo. E hoje é outra história, tá bom? Está aí, meu amigo técnico do Barro Brasília. Até hoje, meu amigo Marco Roseira. É o jogo atrasado, que era para ser dia 8 e está sendo dia 12. E aqui do lado está meu amigo Márcio.